canal DRM, o canal dos livros apócrifos, muito prazer, meu nome é Denilson e nós estamos aqui pessoal mais uma vez para falar com todos vocês, para conversar com todos vocês, lembrando que o foco principal do canal é falar dos livros apócrifos, esse livro aí que vocês estão vendo é o livro de Melquisedeque, você já ouviu falar quem era Melquisedeque? Não né, você que é evangélico nunca ouviu falar do livro Melquisedeque né, pois é, alguns livros foram tirados da Bíblia através dos concílios né, os concílios de Roma né, os romanos tiraram alguns livros, alguns muitos livros né, do canão da Bíblia e nós vamos aqui relatar para você né, a gente na igreja evangélica a gente aprende né, como é que foi, como é que o Lúcifer perdeu lá, como é que o Lúcifer tentou contra o Criador? Então existe uma história e essa história é narrada na Criação do Universo, livro de Melquisedeque, na página 9, essa Bíblia é uma Bíblia apócrifa tá pessoal, vocês podem baixar ela né, você que é evangélico, você que é católico, você que acompanha a leitura junto comigo, baixa essa Bíblia no Google, no Google mesmo, você vai lá, digita lá PDF, Bíblia apócrifa grátis, você vai baixar essa Bíblia e você vai ler, assim como você lê a Bíblia, você vai ler os livros apócrifos e vai entender muita coisa da Bíblia né, muitas passagens que estavam pela metade você acaba entendendo né, você acaba aprendendo, vamos lá, vamos ler e ao longo da leitura nós vamos falando algumas coisas para vocês tá bom? O tão acalentado, aqui eu não posso aumentar a letra, mas talvez vocês estejam vendo aí junto comigo, o tão acalentado sonho do Criador se concretizara, agora como um pai carinhoso conduzir as criaturas através de uma eternidade de harmonia, isso aí tá falando harmonia e paz, aí tá falando que o Criador Iau, tem uma história antes dessa aí, quando ele criou os anjos né, quando ele criou Lúcifer, que era Samaú, Gabriel, Miguel, Uriú, então assim, ele criou cinco anjos poderosos e depois foi criando as caixas de anjos, vários anjos, querubins, arafins e ele fez tipo aquele programa de entregação dentro das empresas, não tem um programa de integração que você vai com todo mundo, quando você entra numa empresa você vai conhecendo os setores, as empresas locais, os códigos, quem é quem, e o Criador fez isso com os seres celestiais, com os anjos, então, em virtude do cumprimento das leis divinas do universo, expandia-se em felicidade e glória, havia um forte elo de amor que a todos unia fortemente, os seres racionais dotados de capacidade de um desenvolvimento infinito, encontravam-se indivisíveis, prazer em aprender inesgotáveis tesouro da sabedoria, inesgotáveis tesouro da sabedoria divina, transmitindo-se aos semelhantes, eram como canais por meio dos quais a fonte da eterna vida nutria todos de amor e luz. Em Jerusalém, os ministros reuniam-se antes o soberano rei, sempre prontos a cumprir seus propósitos. Era através de Lúcife que o Eterno tornava manifesto seus designos, depois de receber uma nova revelação, ele prontamente transmitia as hostas jericais e esta, por sua vez, compartilhavam com a criação. Em cérebro de voo, os anjos rumavam para as terras planetas capitais, aí está falando de dimensão, tá gente? Onde em grandes assembleias reuniam-se representantes dos demais mundos. Então, você vê nos alienígenas do passado, o History, vocês acompanham aí, sobre naves alienígenas descendo na Terra, tal, e comunicando, principalmente lá com o povo egípcio e tal. Então, parte disso é uma história verdadeira, tá gente? Realmente, eles vinham e falavam com as civilizações antigas, eles davam um recado de arro, mas não que eles eram extraterrestres, nada disso. Eles eram anjos dotados, assim o Criador os dotava, para você ter um entendimento melhor disso. E eles vinham e comunicavam com as eras antigas. E muitas dessas assembleias, Lúcifer fazia-se presente. Então, Lúcifer vinha representar o Criador. Enchendo os participantes de alegria e admiração, perfeito em todas as virtudes, ele cativava com sua simpatia. Nenhum outro anjo conseguia se revelar contra ele os mistérios do amor do Eterno. Do amor do Eterno. Então, só parando aqui para dar uma adenda para você. Yahu nunca se manifestou para a pessoa ver ele fisicamente. Ele se manifestou através de Arrúxua e através de Melquisedeque, mas ele pessoalmente nunca se apresentou para ninguém. O único que viu ele na forma mesmo dele foi o Lúcifer e Arrúxua, que é o espírito da criação. Mas ninguém viu o Criador. Tanto é que quando o Criador faz os homens, todos correram para ver como é que seria a forma do Criador. E eles teriam que se sujeitar, dobrar os joelhos e adorar a forma de Yahu. Mas eles não fizeram isso. A maioria dos anjos, como viram, o homem foi feito do pó, do barro, da terra. Não era um ser espiritual, e sim um ser matéria, matéria que eles chamam de matérias desprezível. E o Criador pegou a coisa mais insignificante e fez o ser humano a sua imagem. Botou a imagem dele como insignificante para ver qual é a reação desses anjos, desses seres celestiais. Não tem, às vezes, dono de empresa que às vezes se disfarça de mendigo, ou às vezes se disfarça de um funcionário da limpeza para saber como é o tratamento. A tratativa de quem é chefe em cima. Porque é muito fácil quem está lá em cima mandar. E lá embaixo tem muita gente que pisa. Então ele queria saber o que ele estava lidando, as classes de anjos que ele estava lidando. Porque se realmente eles estavam de calzeira ou de falsidade. Porque tem pessoas que dizem assim, pela frente ele te fala uma coisa, mas por trás é outra. Tem gente que fala assim, pela frente te elogia e por trás mete o fome em você. Então o Criador queria saber se realmente aqueles anjos estavam realmente adorando de fato, de verdade. Porque eles louvavam o Criador. O Criador queria saber na sua força máxima. Então ele pegava e mandava lá o Lúcifer. E o Lúcifer representava o Criador. Então com isso ele foi ganhando o quê? Ele foi ganhando todo mundo. Todo mundo passou a admirá-lo. Todas as criaturas do Criador. O Criador fez todo mundo. O Criador delega. Ah, o Lúcifer. O que ia acontecer com o Lúcifer? Pô, ia ser o cara mais poderoso. Era o cara, né? Tipo assim, quando você está numa empresa que o chefe te elege, todo mundo, pô. O chefe gosta dele. Então assim, isso em toda vida é assim, gente. Toda vida é assim. Então Lúcifer era visto por todos como o mensageiro, o araúto do Criador. Por isso que ele se tornou o mais perigoso diante de todos, né? Porque ele sabia tudo a respeito da luz. Ele foi o que foi mais profundo, mais dentro da luz possível. Foi o Lúcifer. E em muitas dessas assembleias, Lúcifer se fazia presente, enchendo de participantes de alegria, admiração. Perfeito em todas as virtudes. Ele os cativava com a simpatia. O Lúcifer era simpático. E por isso que ele engana muita gente. Nenhum outro anjo conseguia revelar como ele o mistério e o amor do Eterno. Então não tinha ninguém, gente. E conseguia passar, expressar o amor do Criador com as suas criaturas. E em muitas dessas assembleias, Lúcifer fazia-se presente, enchendo os participantes de alegria e admiração. Perfeito em todas as virtudes. Ele cativava com a sua simpatia. E nenhum outro anjo conseguia revelar como ele o mistério do Eterno. O universo, alimentando-se da fonte da vida, expandia-se numa eternidade de perfeita paz e obediência. As leis divinas. Era o fundamento de todo o progresso e felicidade. Ainda conscientes do livre-arbítrio, jamais subiria o coração de qualquer criatura o desejo de afastar-se do Criador. Assim foi por muito tempo. Até que tal problema enrompeu na vida daqueles que eram mais íntimos do Eterno. Lúcifer, que dedicara sua vida ao conhecimento do mistério da luz, sentiu-se aos poucos atraído pelas trevas. O rei do universo, aos olhos do que nada pode ser encoberto, encampou com tristeza os seus passos a caminho decente da leva da morte. Que leva à morte. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a aproximar-se daquele abismo profundo. Contemplando, começou a indagar o porquê de não poder compreender os enigmas. Retornando ao seu lugar de honra, junto ao trono, prostrou-se antes ao divino rei, suplicando-lhe, Pai, dai-me a conhecer os segredos das trevas, assim como me revela o segredo da luz. Antes, o pedido do formoso anjo, o Eterno com voz expressiva de tristeza disse-lhe, Meu filho, você foi criado para a luz, que é vida. Então, o pai falou para Lúcio, você foi criado para a luz, que é vida. Lúcio está vendo isso aí que eu estou falando aqui para você. Deve estar repetindo isso na cabeça dele, né? Que ele conhece a tristeza dele de não pertencer mais ao pai. Assim, todos aqueles que não querem seguir a luz, aqueles que fazem pacto com o Lúcifer, que segue ao caído, né? Porque o caído é dono das riquezas desse mundo. Ele é dono da glória desse mundo. Ele é dono do reino desse mundo. E os que seguem o caído se vangloriam, né? Porque hoje estão com poder, porque são ricos, porque têm a riqueza no seu coração, são maiores que as outras. Então, humilham os irmãos, humilham os fracos, os desprezíveis, escravizam o povo. Tudo isso aí está na conta de Lúcifer. Convencendo-se de que o Criador não lhe revelaria o segredo das trevas, Lúcifer decidiu compreender por si mesmo o enigma. Julgava-se ele ficar passado para tanto. Então, ele queria... E ele achava que ele poderia, tu viu? O Lúcifer não venceu as trevas, gente. O Lúcifer, o Lúcifer, ele não venceu as trevas. Ele foi sucumbido por ela. Então, por isso que nós temos que estar muito apegados ao Criador, gente. Que as trevas é muito grande, gente. As trevas é forte. E para cair, é daqui para ali. Basta estar em pé. Então, ele se julgava o Lúcifer. Falava, pô, eu vou saber porque eu não vou cair. Mas o pai tinha avisado para ele. Olha, não vai, cara. Não vai porque vai ser ruim para você. Mas ele falou, não, eu vou assim mesmo. Só Deus sabia o que se passava no coração do Lúcifer. Então, só Deus e Arro sabiam o que se tramava lá dentro do corpo. Porque ele sabe o que se tramava no coração de todas as pessoas. O anjo que fora criado para ser portador da luz estava divorciando-se em pensamento do bondoso Criador. Ele estava largando o Criador. Que no esforço de impedir o desastre, rogava ele permanecer ao seu lado. Então, o pai falava com o Lúcifer. Fica do meu lado, cara. Não vai para o outro lado, não. A gente, quando o pai fala para o filho, olha, não se mete com aquele cara ali, não. Aquela pessoa barra pesada. A mãe, o pai, fala, poxa, assim, fala para a filha, você vai se envolver com aquele cara, aquele cara é traficante, é bandido. Mas a filha fala, não, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Eu já falei isso para o meu pai. Se tiver o direito de errar, agora sou eu que vou errar. E muitos fogem para morar com outra pessoa e acabam se decepcionando. Muitos largam o casamento achando que o outro homem ou a outra mulher vai ser melhor do que o companheiro. Gente, essa é as trevas. As trevas é isso aí mesmo. As pessoas têm que quebrar a cara. A gente quebra a cara porque a gente quer. A gente erra porque a gente quer. Quantas pessoas se arrependem hoje de ter largado o seu... Quantos maridos se arrependem de ter largado a sua esposa para seguir a sua amante? Isso se repete, gente. Tudo é uma repetição. Quantos homens se arrependem por ter largado a mulher para ficar com a amante? Quantas mulheres se arrependem de ter largado o seu marido para ficar com a amante? Quantas? Ah, tem muitos que são felizes? Ah, na proporção de 100, 1%. Porque meu pai sempre falava para mim... E é verdade, eu comprovei que agora é verdade. Toda mulher que largou o ex-marido... Que largou, abandonou o ex-marido, sim. Foi ela que largou. Na sua grande maioria vão trair o outro de novo. Não é regra dizendo que é 100%, não. Mas ele falou para mim... Eu já comprovei isso em fatos comigo, acontecendo comigo. E é a realidade. Tudo que acontece errado, gente, tem por tendência a terminar errado. Desculpe se você não concorda com o que eu estou falando, mas a verdade é essa. A luz é luz, de treva é treva. Por isso que a rússia não era a favor do divórcio. Ele não era a favor. Só em caso de traição. Em caso de legítima traição. É nessa traição que eu estou falando. A mulher foi pego em adultério. O homem foi pego em adultério. Então, nesse caso, não existe... O adultério, gente, é uma quebra de um pacto. É infidelidade. Adultério é infidelidade. É você não ser fiel àquela pessoa. Porque você promete àquela pessoa de estar com ela em todos os momentos da vida. E em algum momento você quebra. Casamento, para nós aqui, para a nossa sociedade, é um acordo, tá? É uma aliança. É um negócio, né? Casamento é um negócio. Esses moldes desse casamento que nós fazemos hoje na sociedade pelos padres, pastores, cartório. Tanto é que você, para casar, você tem que casar primeiro no cartório. Depois você vai para a igreja. É um negócio. Tudo que a gente conseguir daqui para frente é meio a meio. É meio o teu, meio o de você. Então, esse casamento pode ser rompido por muitas coisas. Pela traição, né? O divórcio pode ser pela traição. Pela desconfiança. Pelo medo. Então, o casamento de Yahu com o Lúcifer se rompeu porque uma das partes, que foi a parte mais frágil, resolveu desobedecer o Criador. Resolveu, por si só. Claro que ele foi influenciado por Terron. Essa é uma outra história que a gente vai contar num outro vídeo. E por que a gente conta sempre essa mesma história? Para vocês terem uma noção, gente. Para a gente ter uma noção. Por exemplo, hoje é sábado, certo? Sábado. Não esse sábado gregoriano que é esse que nós estamos vivendo. Sábado era o dia em que o Criador foi para o seu descanso. Né? Foi para o seu quartinho de descanso. Vamos botar assim. Ele foi para o seu quartinho de descanso. Está lá descansando até hoje. O oitavo dia não aconteceu para o Criador, tá, gente? Ainda vai acontecer. Está no sétimo dia. O tempo, quando o Criador entrou para o descanso, parou. Parou para ele. Continuou para a gente. Porque ele não precisa do tempo. Yahu não precisa. O tempo foi criado para nós, para os anjos. O tempo foi criado para eles também, para os anjos também. Para as criaturas, para Terron. O tempo foi criado para eles, não para a gente, para Yahu. Yahu não é nem para Yahu. Yahu também fez parte do tempo. Tanto é que ele veio como ser humano. E substituiu o Lúcifer. Provando. Ele provou para o Criador que ele amava o Criador. Ele provou. Não disse que o amor não se prova? Ele provou. Ele provou que amava tanto. Tanto é que na hora que ele ia morrer, ele falou, Pai, eu não estou aguentando, não. Não foi isso que ele falou no Madeiro? Pai. Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim. Tira de mim isso aqui, cara. Eu não preciso disso aqui, Pai. Eu te amo. Eu sei que eu te amo. Eu estou até aqui porque eu te amo. Mas aí ele reuniu força e falou, Contudo, meu Pai, meu Rei, meu Criador, que seja feito a Tua vontade, que seja feito aos Seus desígnios, aos Seus mandos, da forma que o Senhor tem falado para as pessoas. E eu vou cumprir. Por isso que ele foi exaltado entre todos os seres, entre anjos, porque nenhum anjo veio fazer o que ele fez. Foi a maior alma que já existiu e que existe, que existirá diante do trono do eterno Criador, Iá, o Altíssimo. E convencendo-se de que o Criador não lhe revelaria o tesouro das trevas. Olha o Lúcifer trabalhando. O Lúcifer decidiu compreender por si mesmo e julgava-se capacitado para tanto. Só Deus sabia o que se passava no coração do Lúcifer. E o anjo, que fora criado para ser portador da luz, estava divorciando-se em pensamento do bondoso Criador, que num esforço de impedir o desastre, rogava-lhe permanecer ao seu lado. Uma tremenda luta passou a travar-se no seu íntimo. É aquela luta que tem dentro da gente entre seguir o que é certo e seguir o que é errado. Por exemplo, você agora. Você já sabe que o nome do Salvador não é Jesus. Você já sabe. Mas você gosta, você tem dúvidas. Quanto ao nome, devido a muitas informações, você tem dúvida. Ah, eu tenho dúvida. E aí, o que você fica no seu íntimo? Pô, eu sigo a Jesus ou eu sigo Iarôxua? Eu sigo Exua ou eu sigo Iarôxua? Quem eu sigo? Você já conhece que o nome do Salvador não é Jesus. O nome do Salvador da humanidade não é Jesus. Ponto. O nome verdadeiro dele é Iarôxua. A história dele foi clonada. Mas as igrejas que hoje se dizem a casa de Deus, porque não é, não tem nada a ver com a casa de Iarôxua do Criador do Céu da Terra, não tem nada a ver, gente. Esses comércios, essas casas com CNPJ, é um comércio, um comércio humano, inventado pelo ser humano para te ludibriar, para te enganar, para te aprisionar. Para te aprisionar. Foi assim que Lúcifer fez. Ele é o conhecedor da luz, gente. Ele conhece o que é a luz. Ele sabe como funciona o negócio. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? De repente eu tenho que estar... Às vezes é bom a gente desenhar para ver se as pessoas possam entender. Então uma tremenda luta passou a travar o seu íntimo. Essa luta que trava dentro do íntimo de todo mundo. Todos os seres do Criador, a luta trava dentro dele. Qual é a luta que trava dentro de você? Toda vez que você vai tomar uma decisão, existe um pensamento teu que fala com a sua voz aqui no teu ouvido. Pô, cara, será que... Por exemplo, agora... Pô, cara, será que esse cara está falando a verdade aí do outro lado? Esse cara está falando com tanta certeza? Puxa! Aí começa a briga dentro de você mesmo. Isso para você casar, para você comprar alguma coisa, para você fazer algum negócio, para você tomar decisões. Tudo isso fica falando no seu íntimo. Todos nós temos uma voz interior que conversa conosco. Inclusive o Lúcifer tinha uma briga dentro do íntimo dele que só o Criador conhece o que está passando na sua mente e o que está passando na minha mente. Uma tremenda luta passou a travar no seu íntimo. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso. Contudo, os roubos daquele amoroso pai a quem não queria também perder o torturava, vendo o sofrimento e suas atitudes causava ao Criador. Às vezes demonstrava arrependimento, mas voltava a cair. Antes de criar o universo, Deus já previa a possibilidade de uma rebelião. Antes de criar o que nós chamamos de universo, Ele já previa. Ele sabe de todas as coisas. Já tinha visto que aquilo ia acontecer. Ele sabe de todas as coisas. O risco de conceber liberdade às criaturas era imenso, mas sem esse dom a vida não teria sentido. Então, sem o dom da liberdade, de você deixar a pessoa tomar decisão, não tem sentido. Por isso que as pessoas perguntam assim, Deus podia pegar lá o Adão e Eva, pegar o diabo e lançar lá em Marte, em Júpiter, em Plutão, em vez de lançar aqui na Terra para Eva, pegar lá para tentar Eva. Por que Ele fez isso? Por causa disso aí, que eu estou te falando aqui agora. Porque se você não tiver liberdade para decidir o que você quer, Ele não quer mandar na sua decisão. Ele quer que você o reconheça. É diferente. Ele quer que você... Agora, quem está me obrigando eu vim fazer live aqui, eu vim falar do amor dele. Alguém pediu para mim? Eu sou submisso a algum pastor, algum líder? Não. Ele quer isso. De livre e espontânea vontade, você vem e fala dele. Aí sim, você está decidindo. Você é feito por Ele, mas você, por livre e espontânea vontade, você está vindo e falando e declarando o amor a Ele. Entendeu agora como é que é fácil o negócio? Eis que queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor. Por isso, decidiu correr grande risco, ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas. Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Então, ele queria... Ele queria... Ele queria... É ficar pecando e queria ficar com o Criador. O Criador, você tem que decidir. Em cima do muro, não dá. Ou você aceita, ou você vai embora de vez. Trevas e luz. O pai não aceita reger com as trevas, porque ele conhece as trevas. E ele conhece a luz. E ele sabe que a luz é melhor pra gente, mas ele deixa você, você, eu... A gente decidiu. Você está cometer um pecado. Eu sempre falo isso pra você. A pessoa deixou um dinheiro lá em cima, você é que trabalha com limpeza, trabalha na doméstica. Seu patrão deixou um dinheiro lá em cima. No dia 26, deixou lá 100 reais de bobeira. Ou, às vezes, ele guardou, que é pra ninguém pegar lá e tal. Aí você vem limpando a casa. Pum! Você vê os 100 reais. Na sua casa está faltando feijão, faltando arroz, faltando tudo. Você está precisando comprar comida. A conta da luz está vencendo, mas você viu aquele dinheiro lá que é dinheiro que dá pra pagar tudo. O que você faz? O que você faz? Muitas pessoas falam que os fins justificam os meios. Ela vai lá e mete a mão e rouba. Eu estou dando um exemplo chulo pra vocês. Não é roubo, é furto, né? Foi sem uso de... de... de arma. Vai lá e furta. Furta e fica calado, porque todo mundo que furta não vai falar, não, eu roubei, não vai falar isso, não vai. Até que se descobre, né, que às vezes tem uma câmera escondida, né, que vê a pessoa furtando. O olho que tudo vê. Se eu estou entendendo o que eu estou te falando, está compreendendo a minha linguagem, está sendo clara pra vocês, é mais ou menos isso aí. É mais ou menos nesses parâmetros aí que eu estou falando pra você. Então ele queria os dois, queria as trevas e queria a luz. Então, pro Yaho não seria interessante. Ou você é da luz ou você é das trevas. Ou você se entrega totalmente a Terron, ao Lúcifer, né, ao reinado dele, você vai ser beneficiado aqui agora. Sabia que se você se entregar, você que está aí do outro lado, entregar sua vida pro capeta, você vai ser beneficiado agora? Você vai ter benefícios. O Lúcifer vai habitar na sua vida e ele vai te dar todas as riquezas desse mundo. Se ele não te matar antes, né? Mas ele vai te dar todas as riquezas desse mundo. Você é o cavalo dele. Ele pode te usar. Ele pode montar em você. O que eu estou te falando, Lúcifer, que são os seguidores dele, né? São os demônios, os anjos caídos. Então Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre as partes que o reino do Eterno coexistia e separada. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar o universo como um novo sistema de governo superior ao governo do Eterno. Denominou-se lei, a ciência do bem e do mal. Ou seja, o governo república. A lei, né? Essas leis que rege o ser humano são leis criadas por Lúcifer. Não é pelo criador, não, tá? Essas leis que Moisés inventou, as seiscentas e tantas leis que Moisés, depois que ele subiu, que os mandamentos, uma coisa, as leis são outras. Os mandamentos foram os dez mandamentos. Não matarás, não roubarás, não literarás, não furtarás, não dirás de falsos testemunhos. Se você cumprisse essa, você não seria sentenciado. Como o povo não cumpriu, então agora vem a sentença. Vem as diversas leis para o povo. Aí o povo tinha que seguir lei mesmo. Lei marcial. Moisés foi um grande legislador. E esse povo que seguia Moisés matou o nosso salvador e a roxa por causa dessa legislação que Moisés escreveu para o povo. Mas não vou entrar nisso aí não, porque a leitura aqui é outra. Para chegar a uma combinação entre as partes, o reino eterno coexistia separado. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu a teoria enganosa que pretendia apresentar o universo como um novo sistema de governo, superior ao governo eterno, denominou-se lei da ciência do bem e do mal. Estruturada na lógica, a ciência do bem e do mal revelou-se atraente aos olhos de Lúcipes, parecendo de encerrar um sentido da vida superior, aquele obedecido pelo Criador. Parecendo, tá? Cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem. No novo sistema haveria equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas. Ao longo do tempo em que amadureceram na sua mente a ciência do bem e do mal, Lúcipes sobre guardar segredo diante do universo. O que é guardar segredo diante do universo? Por isso que é importante tudo o que você for fazer, gente, você não fale. Se você tem alguma coisa para fazer, algum plano para fazer, não fale. Não fale ele. O som, gente, a nossa palavra tem vida. Toda a sua palavra tem vida. Isso é para mim e para você. Se você pretende comprar uma casa, comprar um carro, se você pretende fazer uma viagem, fazer um negócio, não fale. Não conte. Faça. Porque isso você está falando para o universo. Lúcipes sobre guardar esse segredo com eles. Mas o Criador sabia todos os desejos do coração dele. Ao longo do tempo, quem amadureceram na sua mente a ciência do bem e do mal, Lúcipes sobre guardar. Olha aí. Seguiu diante do universo. Continuava em seu posto de honra, cumprindo a função de portador da luz. Ele continuava, firme e forte. Mas já estava, já tinha caído já. O Divino Rei, que sofria em silêncio, procurava por meio das suas revelações de amor, preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Essa prova está até hoje, tá? Essa prova dessa decisão aí está até hoje. E vai até o dia que ele acordar. Para a prova que se aproximava. Sabia que muitos dariam ouvido à tentação. quantos são as pessoas que, ó, esse Denis está falando é loucura, cara. Isso é invenção do homem. Cada um tem seus desejos. Você é livre para optar. Mas só, quem não escuta conselho escuta coitado, né? Tem um ditado popular que diz aí. As trevas não é vantagem, gente. as trevas não é vantagem. Aparentemente parece vantagem? Não é vantagem, gente. Não siga as trevas. Não caia no laço do passarinheiro. Não dê ouvido ao que é mal. Faça o que é bom. Faça o que é certo. Faça o que é reto. Se esforce, pelo menos, para que o Criador veja isso. Ele sabia muito que daria ouvido à tentação. E voltando às costas, à noite da aprovação, faria sobressair com todos os verdadeiros fiéis daqueles que serviam ao Criador não por interesse, mas por amor. Não por interesse. Quando a pessoa vai para uma igreja e faz um pedido que quer ser abençoada, mas ela pega e dá uma oferta. Bota uma oferta no envelope do Criador, não. Ali ela está provando que ela é interesseira. Ela só vai dar porque ela recebeu. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, eu só vou fazer... É por isso que as coisas do Criador você tem que fazer por amor, cara. Se você vai visitar um orfanato, um azil, tem que ser por amor. Não pode ser pelo interesse de, ah, eu vou fazer isso aqui porque o meu pai vai me perdoar. O que as religiões fazem? As religiões, a maçonaria faz, a igreja evangélica faz, a igreja católica faz, eles fazem obras de caridade, não fazem? Fazem, não fazem? Mas é por interesse. Interesse em quê? Não, isso aqui vai diminuir meu pecado. Faça por amor. Faça por reconhecimento. Reconhecer que a outra pessoa está precisando, que aquele velhinho está precisando, que aquela senhora está precisando. Quando você ajudar com os seus donativos, com as suas ofertas, que você doa as pessoas, faça por amor. Faça pensando o seguinte, eu estou ajudando um ser humano igual a mim. se eu estivesse naquele lugar, eu também queria ser ajudado. É assim que a pessoa tem que fazer. Ao ver que a hora da prova estava chegada e que Lúcifer estava pronto para traí-lo diante do universo, o Eterno, que jamais cessara de revelar o tesouro da sua sabedoria, tornou-se silencioso e contemplativo. E o silêncio foi reviver no coração das hojas a lembrança da primeira excursão sideral. Então, quando eles foram pela primeira vez, está escrito nesse livro, quando o Criador foi mostrar as trevas, ele ficou calado. Ele não falou porque ele naturalmente se recordou do dia em que ele viu tudo isso acontecer porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. E ele pagou. E quando depois de lhe mostrar as riquezas do reino da luz, Deus tornou-se silencioso daquele abismo. Lembram-se das suas palavras, todo o tesouro da luz estarão abertos aos vossos conhecimentos, menos os segredos ocultos, menos os segredos ocultos pelas trevas. Olha, tem segredos ocultos pelas trevas que nem o diabo sabe, gente. O que é, Daniel? Você é. Vou falar uma coisa que é sensacional para você. Tem segredos ocultos pelas trevas que nem o Lúcifer sabe. Vê que ele estava cavando, ele não sabia todos os tesouros da luz. Ele sabia a grande maioria, mas não todos. A essência do tesouro da luz. E a essência do tesouro das trevas, o Lúcifer também não sabe. A estreva é muito mais perigosa do que até o próprio Lúcifer sabe. Porque ele está provando agora das trevas. Ele que foi a primeira criatura do Criador, ele está provando, ele é escravo das trevas. Saber que o Lúcifer é escravo das trevas? As trevas estão acima de Lúcifer. Você não parou para pensar nisso, não, né? As trevas estão acima de Lúcifer. Lúcifer não é as trevas, gente. O Lúcifer não é as trevas. O Lúcifer não é a morte. O Lúcifer não é a morte. Ele também não é as trevas. Ele está servo, está cativeiro, está preso sobre as trevas. E de lá nunca mais vai sair. E ele não quer que você e eu, ele não quer que eu e você conheçam a verdadeira luz. É dado uma opção para a gente, é dado uma chance para a gente aprender da luz. Olha aí, ó. Sois livre para servirem ou não. Amando a luz estareis ligados à ponte da vida. E Lúcifer, que passaram a comissar o trono de Deus e indagou-lhe o motivo do seu silêncio. O Criador, contemplando com firmeza e tristeza, disse, é chegada a hora das trevas. Você é livre para realizar seus propósitos. Olha o que o Criador falou para Lúcio. Falou para ele. É chegada a hora das trevas. A hora das trevas. A hora das trevas. As horas das trevas já acabaram? Não! Gente, a hora das trevas ainda não acabou. Por favor, você que está do outro lado. Me ouça. A hora das trevas ainda não acabou. A hora das trevas ainda não acabou. E a Hacolê falou isso aí, é chegado a hora das trevas. Todas as vezes que você se depara com o pecado, você está chegando na hora das trevas. É a hora da decisão. É a hora em que você diz um sim ou não. É a hora em que você peca ou não. o Criador contemplando com a infinita distesa disse, é chegada a hora das trevas. Você é livre para realizar seus propósitos. Vendo que o momento era propício para a propagação da sua teoria chegado, Lúcifer convocou os anjos, aí foi para todo mundo, para uma reunião especial. E as hostes desejadas de conhecer o significado do silêncio do pai tomaram seus lugares junto ao magnífico anjo que sempre revelava o tesouro do reino da luz. Então você veja, ele era o Araúto, ele que falava com os anjos e ele chamou todo mundo e falou, gente, vamos ter uma reunião aqui agora. Eu quero propor algo para vocês aqui agora. Lúcifer começou o seu discurso exaltando como de costume o governo do Eterno. Então foi falso, né? Num amplo retrospecto lembrou-lhe as grandiosas revelações que enriqueceram em toda a sua eternidade. O silêncio divino apresentou-se como sendo a indagação do que o universo alcançara a plenitude a plenitude do conhecimento oriundo da luz. Silenciando-se, o Eterno abria-lhes o caminho para o entendimento de mistério ainda não sondados, mantido até então até dos limites do seu governo. Surpresas! As hostes tomaram conhecimento da experiência de Lúcifer sobre as trevas, com eloquência ele falou da ciência do bem e do mal, indicando o caminho das maiores realizações. O feito de suas palavras logo se fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e explosiva, gerando pela primeira vez discórdia. Os seres racionais em sua prova tinham que optar a permanecer somente com o conhecimento da luz, a qual Lúcia afirmava haver ter chegado ao seu limite, ou aventurar no conhecimento da ciência do bem e do mal, das trevas. No começo, os anjos debateram-se diante da questão, sendo logo depois todo o universo à prova. Disse-ia que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte da escritura, e aos poucos, muitos que a princípio se empolgaram com a teoria, despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando sua fidelidade do reino da luz. ao fim desse conflito que se arrastou por longo tempo, revelou-se um terço das estrelas do céu. Então, as estrelas são anjos, são seres celestiais. Está escrito aqui, um terço das estrelas do céu ao lado de Lúcifer, e a gestante ainda que é abalada pela prova do lado do eterno. A ciência do bem e do mal foi apregoada por Lúcifer como um sistema de governo. Deixa eu parar aqui e falar uma coisa importante para você. Tem pessoas falando aí vocês julguem se vocês quiserem, tipo assim, o que eu penso eu não vou falar aqui agora. Que nós somos anjos. Tem gente que acha que nós somos anjos, nós não somos anjos. Mas tem gente que acha que antes da gente vir para cá, para a Terra, passar por essa prova que nós estamos passando aqui na Terra, nós éramos anjos que estavam nessa reunião aí, nessa reunião aí, para decidir de que lado a gente ficava. Como a gente não agarrou o Criador e a gente também não seguiu a Lúcifer, a nós foi dada uma segunda chance para a gente decidir aqui na Terra o que a gente queria ser, se queria ser do Criador ou se queria ser do Lúcifer. Você está entendendo o que eu estou falando? A ideia? Olha a ideia que o Espão está falando. É uma ideia, tá, pessoal? Por favor. Adelius, qual é a sua posição diante disso? Bom, eu acredito que o Criador nos criou independente dos anjos. Nossas almas foram criadas por um propósito maior do Criador. Ele viu que naquelas criaturas existiam prepotência e arrogância. Aliás, o Criador está sempre se decepcionando com as criaturas dele, né? Pode ter certeza disso. Conosco, a gente também, ele sempre se decepciona, mas ele é bondoso, ele é amoroso. E decidiram finalmente solicitar-se, solicitarem o trono por meio determinado no qual poderiam demonstrar excelência no novo sistema de governo. Caso fosse aprovado pelo universo, se estabeleceria para sempre. Caso o contrário domínio, retornaria o Criador. Então, esse pacto aí está até agora, gente. Então, está vendo que esse governo de luz de treva não dá certo. O Criador está liberando, ele está reinando, gente. Ele foi preso porque ele estava demais. É como um prefeito que está cometendo muitos abusos, o governador, o presidente, ele está encarcerado. Ele não foi morto, não está encarcerado, foi cerceado a liberdade dele. Mas as pessoas que trabalhavam, os anjos que saíram para trabalhar com ele, estão soltos. a sua grande maioria. Meio loucos, porque eles vão pedir sempre a orientação do inferno, estão sempre descendo para pedir a orientação de lá de onde Lúcifer está preso. Ele foi preso por Ia Rússua, que é mais forte do que ele. E foi assim que Lúcifer, acompanhado de suas hojas, aproximou-se daquele pai sofredor fazendo-lhe tal pedido. O Eterno não era ambicioso, apenas queria o bem da sua escritura. se a ciência do bem e do mal consiste realmente num bem maior, se não se oporia à sua implantação, cedendo o trono aos seus defensores, mas ele sabia que aquele caminho conduziria à infelicidade e à morte. Movido por seu amor protetor, o Criador estendeu o seu pedido das hostes rebeldes que se afastassem em Furecida. Elas se afastaram em Furecida. Ele negou o pedido. E Lúcifer e suas hostes passaram a acusar o Divino Rei proclamando-se o seu governo de tirania. Afirmaram-se a sua permanência o trono mais patente e demonstração da sua arbitralidade. Olha só que o Lúcifer estava acusando o pai. Não lhe considera liberdade de escolha. Por que a neutralizaria agora impedindo de opor a parte com o sistema de governo superior? Isso ele indagando os anjos, né? O pai não falou nada, está tudo calado. As acusações das hostes rebeldes percutiram por todo o universo fazendo parecer que o governo do Eterno era justo. Isso acontece aqui na Terra, gente. Você vê o governo do Bolsonaro, o governo do Lula, o governo do Macron, o governo do Putin, o governo da Rainha da Inglaterra. Todos têm a sua oposição. Todos questionam. Sempre vai ter o governo dos Estados Unidos. Todos vão ter. Todo esse reino república vai ter esse problema. Todos. O único reino que não vai ter e ser o único do Salvador, do Criador Eterno. Será o rei e a rúxua e o nosso querido Criador chamado Yahu. Isso trouxe profunda angústia àqueles que permaneciam fiel ao reino da luz. Não sabendo como reflutar tais acusações, essa criatura imudecida pela dor moral ansiava pelos momentos em que a nova revelação procedente do Criador pudesse aclarar-lhe o mistério desse grande conflito. As acusações e blasfêmias das hostes rebeldes alcançavam um ponto culminante quando o Eterno num gesto surpreendente ergueu-se do seu trono e com que ponto de deixá-los e fez na expectativa de uma conquista aquietaram-se enquanto o sentimento do temor penetrava no coração dos súditos da luz. Entregaria a ele o domínio da criação para livrar-se das suas viacusações de acordo com a lógica a partir de que Lúcifer fundamentava-se seus ensinos e não restava-lhe outra alternativa do Criador. Nessa tremenda expectativa o universo acompanhava os passos de Deus. Num gesto humilde o Criador despojou-se da sua coroa e do seu manto real despondo-o sobre o alvo trono e em semblante não havia expressão de sentimento e de ressentimento ou de ira mas de infinita amor e tristeza. Com solenidade o Eterno proclamou que o momento decidido chegara quando a cada criatura deveria ser a sua decisão ao lado da luz ou das trevas. Numa ampla revelação alertou as consequências de um rompimento com a fonte da vida. Lúcifer e seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Vendo que o trono parecia vazio Lúcifer e suas hostas dominadas pela cobiça romperam definitivamente com o Criador. Olha aí ainda deu uma última chance Criador. Ao ver um terço dos súditos transpôs diversas eternas separações Deus deixou extravasar a dor angustiante que por tanto tempo martirizava seu coração curvando-se em incontestável pranto e Arro chorou. Isso no livro tá pessoal? Não posso chamá-lo assim queria tanto tê-lo em meus braços meu filho lembro de quando te formei com carinho vocês surgiram felizes perfeito em acordes de esperança em eterna harmonia vivi para vocês cobrindo-vos de glórias e poder vocês foram minha alegria porque em seu coração mudaram tanto meus filhos o que mais poderia ter eu ter feito para fazê-lo permanecer comigo hoje a minha alma sangra em dor pela separação eterna a alma dele e a roxa tá como olharei para os lugares vazios onde tantas vezes rejubilhantes ergueram-se a voz osanas festivas sem me vir mente um misto de felicidade ou de dor saudade infinita já invade o meu ser e sei que será eterna olha só o que o criador falou hoje meu coração rompeu e quebrou-se as cicatrizes carregarei para sempre depois de proclamar em planto tão doloroso na alimentação o eterno dirigiu-se a Lúcifer o causador de todo mal e disse olha o que ele disse para Lúcifer dois pontos você recebeu o meu você recebeu um nome de honra ao ser criado agora não mais chamarão de Lúcifer mas de Satã o Senhor das Trevas escuta o que o Iarro falou para o Lúcifer você que está seguindo o Lúcifer aí olha só ele falou assim você será chamado de Satã o Senhor das Trevas e depois de lamentar-se a perdição das hostes rebeldes o eterno em lento espaço ausentou-se do Jardim do Éden o Jardim do Éden é uma dimensão ao lado da Terra lugar do trono universal é onde vai vir um trono de Sião que vai se acoplar à Terra onde seria agora sua morada as hostes fiéis acompanharam reverente o seu misterioso passo de abandono que pareciam encerrar um futuro difícil de sofrimento e humilhação e ocupariam os rebeldes o divino trono profanando com o domínio do pecado essa indagação torturava o coração dos súditos do eterno deixando sua amada cidade o Senhor da Luz conduziu-se em meia glória ao universo em direção do abismo imenso olha o Criador foi direto para o abismo veio pra cá hum ele veio pra cá pra terra já sabia que tinha formado o Rassatã ele não passou o trono pro Rassatã não tá o Rassatã tá lutando tá tentando demonstrar pra ele até hoje que o pai estava errado e que ele tá certo quem tá errado Deus ou diabo tá certo o diabo tá errado você vai seguir um caído esses anjos seguiram deixando a sua amada cidade que era Jerusalém isso remete muito ao Melquisedeque que a história dele é semelhante à história do Criador o Senhor da Luz conduziu-se em meia glória do universo em direção do abismo imenso a respeito do qual o silenciaria até então aí deteve-se mais uma vez emudecido enquanto enquanto parecia ler as trevas um futuro grande de luta antes do sofrimento eterno expresso na tristeza de seu sembrante os fiéis poderam finalmente compreender o significado daquele misterioso abismo consistia numa representação simbólica do reino da rebeldia esse era o reino das trevas o reino da rebeldia na face entristecida do seu malfeitor se por fim um brilho que aos fiéis animou erguendo o poderoso braços antes das trevas ordenou em alta voz haja luz olha aí quando aconteceu quando aconteceu isso tudo a luz não havia sido criada pessoal aí o pai mergulhou no abismo e gritou lá no abismo haja luz e houve luz quem era luz e a ruxua e a ruxua era a luz ele criou a luz ele tirou a alma dele e criou a primeira alma no universo que era a luz haja luz imediatamente a luz da sua esperança inundou o profundo abismo triunfando sobre a terra e revelou um mundo inacabado o planeta terra então todos nós fazemos parte de um de uma história que ainda está em andamento a história já está em andamento e eu e vocês como imagem e semelhança do criador nós temos o poder de decidir se nós queremos ficar do lado do criador ou se você quer ficar do lado das trevas de Lúcifer você tem a opção você pode optar a maioria a maioria preferem as coisas desse mundo e preferem Lúcifer a maioria a maioria está fazendo como aqueles anjos lá no céu que tinham o poder de decisão talvez os senhores tenham o poder de decisão hoje o poder de decisão é o seguinte você pode estar indo para a igreja a igreja nunca foi a casa de arro esquece isso está na bíblia o Lúcifer pegou as escrituras a palavra de arro e detorceu ela para que as pessoas pudessem ele enganou ele está enganando a humanidade dizendo que o nome dele é Jesus não é também não é você está sendo enganado você está sendo enganado Lúcifer usa de trapaça para ter o seu amor o seu carinho a sua adoração esse é o canal DRM eu queria estender mais mas vocês gostaram gostou da história vocês já tinham ouvido uma história desse jeito então deixe o seu like compartilhe e se inscreva no nosso canal ótimo sábado para todos que vocês tenham um sábado repleto de paz de amor que arro possa proteger nossa família nossa vida do fim que já está eminente forte abraço gente tchau hoje nós teremos um encontro daqui a pouco amanhã domingo lá na Vila de Cava com a Cláudia com o Hélio com o Rafael com todo mundo lá com a Regina todo mundo está lá viu tchau tchau